Hoje o programa está internacional, temos no quadro Minha Estação é um Show, temos aqui um super vídeo de um amigo lá do Uruguai, um rádio operador, que vocês vão gostar bastante, bastante. Temos também um vídeo que o nosso amigo Costa nos mandou diretamente de Brasília, porém ele recebeu esse vídeo do pessoal da região de México, aquela região ali, tá certo? O pessoal mandou para ele, do México, enfim, é muito legal o vídeo, vocês vão curtir bastante, bastante. Tem as perguntas, né, que eu respondo e vocês me mandam através do radiopxmania.com ou através do contato do nosso amigo Costa e a gente vai respondendo aqui na medida do possível, tá certo? Muita coisa legal, muita coisa bacana, tem os recadinhos aí. E falando em recadinhos, acho que eu já vou começar com esse recadinho aqui, tá certo? Vale lembrar que todos que deixarem os nomes aí nos comentários, no finalzinho do programa, eu vou estar falando, mandando aquele forte 73. Peço a todos que compartilhem nas redes sociais, compartilhem no WhatsApp, mandem o link aí do nosso programa, tá certo? Para que mais pessoas possam estar se beneficiando desse serviço que a gente faz através do YouTube, com a colaboração dos nossos amigos, né? Tendo o nosso principal colaborador, o Costa, que está lá por Brasília, apurando matéria sobre faixa do cidadão, enfim, tudo isso que acontece no mundo do rádio PX e também no radiomadorismo sempre tem chegado para a gente, a gente tem colocado no ar com o maior prazer, porque o intuito do canal, como eu sempre digo, é fomentar a faixa do cidadão, é que as estações novas sejam montadas e as antigas que estão, por algum motivo desativadas, sejam ativadas novamente. Tá certo, pessoal? É Kleber Moreno, cidade de Suzano, São Paulo, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, muito obrigado aos grupos, né? O grupo Amigos Sem Fronteiras, a Fátima, um grande abraço aí, tá certo? A todos vocês, um grande abraço também ao meu amigo Eric, sempre na sintonia, pessoal do agrupamento UFA, pessoal do Mike Bravo, do Verde e Amarelo, enfim, tantos outros agrupamentos aí que têm dado esse apoio, que têm mandado material, que têm divulgado o nosso trabalho, fico muito grato mesmo, e estamos continuando com esse trabalho graças a vocês, tá certo? Pensei, eu queria parar com o trabalho, porque o material estava ficando um pouco escasso, enfim, mas essa semana o pessoal colaborou bastante, eu mandei uma chamadinha aí, falei, ó pessoal, eu acho que vou ter que parar, porque não está tendo material, e graças a Deus o material começou a chegar. Tá bom, gente? Eu não faço esse programa sem vocês, tá bom? Preciso repetir isso mais uma vez, preciso de material, pode me enviar, pode enviar para o Costa, e a gente vai divulgando aqui na medida do possível. Beleza? Então vamos lá, vamos ao recadinho. Rodada do Bacurau, PX Clube Verde Amarelo, tá certo? Nacional e Internacional. Todas as noites, o começo da rodada é às 20 horas, a frequência é USB 27545, o pessoal está lá no Rio Branco, no Acre, mas está fazendo aquele contato com o Brasil e o mundo, tá certo? Com várias pessoas aí, então é muito bacana, muito legal, não para nunca, e espero que vocês possam sempre estar indo lá no QAP, tá certo? Conversando com todos, com todas as unidades, que o pessoal realmente é bacana pra caramba, bem receptivo, ali não tem bagunça, ali não tem conversa atravessada, tá certo? Sobre modulação, não tem nada disso. Então você vai chegar, vai ser bem atendido, vai ter a sua vez lá, ou então simplesmente pra corujar um bom papo, né? Que às vezes é muito legal, você está tomando um café ali, um chazinho de urubu, deixar o radinho ligado ali, está conversando, ouvindo o pessoal conversar. Eu acho muito bacana, às vezes você está batendo papo com o amigo, aí convida o amigo, ó, dá uma olhada aí, escuta um pouquinho pra você ver o que é a faixa do cidadão, e assim as pessoas vão se interessando. Tá certo? Rodada do Bacurau, PX Clube Verde Amarelo, um abraço a todos vocês, parabéns, tá certo? É a nossa homenagem aqui do grupo do Rádio PX Mania, né? Grupo Rádio PX Mania no Facebook, no Instagram, arroba Rádio PX Mania, estamos também aqui pelo YouTube, canal Rádio PX Mania, tá certo? Então é dessa maneira aí que a gente vai agradecendo a todos aí, que sempre estão colaborando com o nosso trabalho. Mandando também um abraço especial ao grupo Onze Metristas Frec, que é um grupo internacional, onde a rapaziada tem feito vários contatos aí com a América Latina, tá certo? Com outros continentes, enfim. Tem mandado muito bem aí quanto às transmissões e às recepções. Quem quiser fazer parte desse grupo, é um grupo de WhatsApp também, tá aí os contatos aí na tela, tá certo? Conversa com o pessoal, bate um papo aí, que vai ser muito bem atendido. Ou pode também conversar com o Costa, tá certo? Se você quiser mandar um material, se você tem um material para enviar, se você tem uma história legal para contar, você quer mostrar a sua estação, enfim, um caso curioso que aconteceu com você na faixa, pode procurar o nosso amigo Costa. O WhatsApp é 619991474, tá certo? Do canal PX 51 anos. Também tem o mesmo princípio, o mesmo intuito do nosso canal, que é fazer a divulgação da faixa do cidadão de todos os tempos, tá certo? Então, o máximo de material possível, a gente vai estar colocando no ar, de acordo com o que a gente vai recebendo, fazendo a triagem, sabendo de onde veio, se a fonte é confiável, enfim, todas essas coisas aí e o conteúdo. E vamos colocando no ar aqui, que é para vocês poderem estar a par do que está acontecendo. Tá certo? Muito legal, muito bacana. Ou entre em contato pelo rádio PX Mania, arroba gmail.com. Falando em contatos internacionais, olha só no quadro Minha Estação é o Show, é um show, o que nós temos hoje. Ok, ok, Chile, impecável, impecável. Como lhe dije novamente, muito obrigado por ter contato a minha chamada aí, da Estação Correcamino. E, bom, vou ficar por aqui, então. Vou de novo ao canal de encontros internacionais, ali em Chile. Um abraço, um abraço à distância, colega, e podemos em outro momento fazer um cruce de antenas. Ok, não é problema, não é problema. Aqui em Chile está a condição aberta, assim que qualquer coisa, se me escuta aí, eu vou ouvir novamente por aí, por Uruguai. E está me estimado? O que é se me descomunicado? O que está me descomunicado? O que está me descomunicado? 73. Ok, ok, colega. Um prazer, um prazer. Eu vou falar. E um forte, um forte aprieto de mão a distância, colega, de cá de, de, de la estación Correcamino. Rivera, Uruguai. Marcelo Fernandes, quem lhe fala? Oi, Marcelo, bom contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, colega. Bueno. Ahí está el coaxil. Acá está mi cabomen. A ver, cabomen, a ver. Ahí está el cabomen. Ok, ok. Ahí está la antenita. Estamos probando. Bueno, ahora es solo levantarla. Está saliendo el pelo. Pienso que va a salir el cruce de antena con Brasil. Y espero que vean las condiciones ahora el 15 de noviembre. Ok, gente. Marcelo Fernandes y la estación Correcamino. Y bueno, voy a quedar por acá entonces. Voy de nuevo allí al canal de encuentro internacionales allí en Chile. Un abrazo, un abrazo a la distancia, colega. Y podemos en otro momento hacer un cruce de antenas. Ok, no sé, no sé, ningún problema. Aquí en Chile está la condición abierta, así que cualquier cosita si me escucháis, podría escucharte nuevamente por allá por Uruguay. ¿Listo mi estimado? ¿Me hacemos descomunicado? Lo estamos escuchando. 73. Ok, ok, colega. Un placer, un placer. Vuelvo a hablarle. Y un fuerte aprieto de mano a la distancia, colega, de acá de la estación Correcamino. Bueno, Rivera, Uruguay, Marcelo Fernández, quien le habla. Oye, Marcelo, bueno contacto. Buenas tardes. Buenas tardes, colega. Bueno. Ahí está el coaxil. Acá está mi cabomen. A ver, cabomen, a ver. Ahí está el cabomen. Ok, ok. Ahí está la antenita. Estamos probando. Bueno, ahora es solo levantarla. Está saliendo el pelo. Pienso que va a salir el cruce de antena con Brasil. Y espero que vean las condiciones ahora el 15 de noviembre. Ok, gente. Marcelo Fernández y la estación Correcamino. Legal, né, gente? Muito bacana aí o amigo, né? O Fernández, está certo? Está lá pela fronteira, está lá pelo Uruguai. E o que eu achei interessante é o Ala 87. Ala 87 valente, né? Conversando lá com o pessoal do Chile, enfim. Mandando longe mesmo aí. Mas algo que me chamou muito a atenção foi a estacionária. Não sei se vocês perceberam lá. Ele está com medidor de ROI. A estacionária dele 1.1. Gente, está vendo como que é esse negócio de estacionária? Não adianta você ter um bom rádio. Rádio é 50%. 50% é o cabo, conector e antena. Os outros 50% é esse sistema aí que vai fazer irradiar as ondas eletromagnéticas de forma correta. Para que você tenha uma boa transmissão e uma boa recepção. Então ele acertou a antena ali. Você vê que ele parou o carro, né? A caminhonete. E ligou tudo direitinho ali na bateria. Acertou a estacionária da 5 oitavo. Possivelmente uma 5 oitavo de ondas. Não está muito alta. Deve estar no máximo ali uns 3, 4 metros ali do chão. Mas estava mandando muito bem. Parabéns aí ao amigo, tá certo? Muito obrigado pelo vídeo enviado ao nosso amigo Costa lá de Brasília. Que repassou o vídeo para a gente. É muito legal e muito bacana ver que os 11 metros está forte, tá certo? Está tomando força aí não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Tomando força, tá certo? Em toda a América do Sul. Então vocês podem perceber através do vídeo que o pessoal está fazendo os testes para poderem estar colocando as antenas no alto, para poder estar mantendo aquele contato legal. E ele fala bem no vídeo ali, num determinado momento, se vocês perceberem que a intenção é fazer contatos com os brasileiros, tá certo? Então para vocês verem o quanto é importante o Brasil, né? O quanto é importante o pessoal conversar com a gente. O quanto o pessoal gosta do nosso povo. Então eu acho isso muito legal, muito bacana. Muito obrigado, Costa, pelo vídeo. Muito obrigado, El Fernandes. E a todos aí que nos acompanham no Uruguai, nos acompanham na Argentina, no Chile, o pessoal do México, tá certo? E de muitas outras localidades, né? Portugal também, tenho recebido muitas mensagens aí de Portugal, tenho acompanhado o programa QAP, QRV. E até faço um apelo aí ao pessoal de Portugal, me mandar alguns vídeos, eu quero colocar aqui para a turma. E falando mais uma vez em internacional, em outras localidades e tal, tem mais um vídeo bacana aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba. É um encontro, hein? Um encontro internacional, tá certo? De rádios aficionados LCB Magno, na Magno Convenção. Vamos dar uma olhadinha? Sou um rádio aficionado, sempre feliz e contento. Eu sempre estou transmitindo, contactando com colegas, E o malo é que os vecinos, querem tumbarme a antena, porque me pintou em sua tele. E não podem ver novelas. Sou um semetrista e que eu não deixo de fazer radio, Se se agüitaram os vecinos, se agüitaram os vecinos, Já tenho tudo arreglado, me salgo para a rua. A transmitir de mi carro, eu não me salgo por medo, Nem porque me han assustado, Al fim que traigo uma chancla, Para escutarme em todos os lados, Já sei em meu móvil pequeno, Ou talvez móvil pesado. Felicito a todos os colegas que lhe dão bom uso ao radio, Transmitindo com respeito, Quando fazem comunicados, Não como esses hocicones, Que não mais estão chupando. Quero mandar meus cordiais, A os grupos de rádios, Que estão sempre positivos, Para poder ajudarnos, Se nos interessa uma chancla, Ou se nos quema algum radio, Compañeros de 11 metros, Eu me passo a retirar, Aí les deixo o QTC, Para que não puderam passar, Que no próximo convivio, Nos volvemos a mirar, Soy un simetrista, E que me despido antes de que hable, No quero que nos critiquen, Si es que no entienden las claves, E se alguno se molesta, Que baila tivo a bom baile. Muito legal, muito bacana, Tá certo? É a convenção de Magna, É uma espécie de encontro, Que eles fazem ali com o pessoal, Enfim, Da região deles, Inclusive até pessoas que vêm de outros países, Muito legal, muito bacana, Tá certo? É mais um vídeo aí que chega pra gente, A gente tá colocando aí no ar, Pra vocês poderem estar conhecendo, E sabendo que os 11 metros, Rádio Amadorismo, Está mais forte do que nunca, No Brasil e no mundo. E agora vamos, É a parte que vocês, Assim, muitos de vocês estão ansiosos, Que são as perguntas, Que vocês nos mandam pelo RadioPXmania.com Tá certo? E a gente vai respondendo aqui, Na medida do possível, Aqui no ar, Tentando tirar as dúvidas, Enfim, E ajudando da maneira que a gente, Tem como fazer. Então vamos lá, Vamos pra primeira pergunta, Primeira pergunta, Quem pode ter um RadioPX? Isso aí é a pergunta do pessoal mais novo e tal, Quem pode? Qualquer pessoa, Tá certo? Qualquer pessoa pode ter RadioPX, Inclusive, Se o pessoal for, Por exemplo, For de menor, Pode também, Com autorização dos pais, Tá certo? Então um adolescente, Uma adolescente quer ter um RadioPX, Enfim, Gosta, Tem assistido o nosso programa, Tem acompanhado aí o que, Qual que é a ideia, Por trás do rádio, Que é ajudar as pessoas, Bater um papo, Fazer amizades, Enfim, E tudo isso, E se interessa, De repente, Que até, Ah, Mas eu sou de menor, Eu tenho 17 anos, Eu tenho 16 anos, Com autorização dos pais, Também é possível ter sim, Tá? Agora no sentido de ter, Ter qualquer um pode, Vai lá e compra, Agora para poder, Está dentro da lei, Para poder ter, A dispensa de licença, Que é uma espécie de indicativo, Aí precisa, É, Entrar no site da Anatel, Aí você vai fazer, Todos os procedimentos, Hoje não paga nada, É totalmente de grátis, Tá certo? Não vai pagar nada, Nada para estar legalizado, Vai comprar um radinho homologado, Vai colocar uma anteninha boa, O cabo, Pedir ajuda para a turma, Porque antigamente a gente tinha que pedir ajuda, Para o pessoal no rádio, Hoje você pode pedir nos agrupamentos, Aí de, De rádio PX, Acabei de falar do pessoal do agrupamento FREC, É um agrupamento muito bacana, Que tem pelo WhatsApp, E tal, Então você pode entrar ali, Conversar com a turma, Pedir uma orientação, E tantos outros grupos, Que tem pela internet, Tá certo? E você vai aprendendo um pouco mais ali, E vai montando a sua estação, Enfim, E vai podendo operar, Qualquer um pode ter o rádio PX, Porém, Para operar, O correto é ter a licença, Tá bom? Se não estiver totalmente respondido a essa pergunta, Pode mandar novamente, Com mais uma dúvida adicional, E a gente vai fazendo o possível aqui, Para poder tirar essa dúvida, E para poder ver vocês aí, Enfim, Escutar todos vocês modulando, E também ver, Porque hoje em dia tem o celular, O pessoal grava, Envia os vídeos aí, Pelo WhatsApp, Ou manda para a gente, A gente coloca aqui no ar, Tá certo? É muito legal, Muito bacana, Vamos lá, Vamos para a segunda pergunta da noite, Coloquei um mic diferente, Coloquei um mic diferente, Em meu rádio PX, Agora não saiu, Agora não saiu, Envia áudio, O que pode ser? Nossa, Ficou picotado aqui, As letras ficaram picotadas, Mas deu para entender, Para entender, Coloquei um mic diferente, No meu rádio, Agora não envia áudio, O que pode ser? Deve ser essa a pergunta, Olha, É assim, Às vezes as pessoas pensam, Porque o conector é quatro pinos, Porque o conector é igual, Vai servir um mic no outro, Não, Não é universal, Tá certo? É tanto que se você pegar o mic do 19DX, Por exemplo, E colocar no VR9000, Você vai conseguir dar portadora, Vai apertar lá, Vai dar portadora, Mas não vai sair áudio, Porque a cápsula interna, É totalmente diferente, Um é cápsula dinâmica, E o outro é eletreto, Tá certo? O eletreto, Ele precisa de uma alimentação adicional, No qual o VR9000 não fornece, E no caso do 19DX, Se você pegar o mic do 9000, Colocar no 19DX, Funciona, Com áudio um pouquinho mais baixo, Mas chega até a funcionar, Porém, O do 19DX no VR9000, Você não vai ter áudio nenhum, Porque ele não fornece essa alimentação, Que os rádios mais simples, Fornecem para as cápsulas de eletretos, Que são cápsulas extremamente baratas, Assim, Tem um custo muito, Muito acessível, Então, Por isso que o radinho de 40 canais, É um pouco mais barato, Então, Você pode ter uma ideia, De que tudo é reduzido os custos, Inclusive a cápsula, Que vai dentro, Do mic, Então, Não adianta, Então, Achei um mic mais barato, Lá do 19DX, Eu vou comprar, Porque vai caber no meu 9000, E saí ganhando, Nossa, Eu fui esperto pra caramba, Não, Não, Aí muito pelo contrário, Você marcou bobeira, Aí não vai funcionar, Tá bom, Amigão? Cada rádio tem o seu mic específico, E tem os similares compatíveis, Então, Você precisa perguntar para o vendedor, Se vai ser similar, Compatível, Embora tenha alguns vendedores, Aí dos marketplaces da vida, Que não sabe, Nem o que está vendendo, Você faz essa pergunta, E o cara fala, Ah, É quatro pino? Então serve, Mas não é bem aí não, Tá? Não é bem por aí não, Não é assim que a banda toca, Temos também a questão das pinagens, Tem que tomar muito cuidado, Se você comprar um, Mesmo que seja com cápsula dinâmica, Comprar um mic do Alan 87, E quiser colocar no seu, Cobra 140 ou de GTL, Aí vai ter que trocar, No caso o conector, Porque, Porque um é quatro pinos, O outro é cinco pinos, Porém a parte da cápsula, Cabo, Isso tranquilo vai funcionar, Porém vai precisar de um técnico, Então para não ter problema nenhum, Compre o correto para o seu rádio, Tá bom amigão? Então possivelmente deve ser isso, Possivelmente deve ser isso, O problema que está acontecendo aí, Você comprou o mic errado, Então não está enviando o áudio, Somente a portadora, Exatamente isso aí, Beleza? Então vamos lá, Vamos para a última pergunta da noite, Tem um PXAM, Minha voz chega abaixo para a turma, Mas escuto bem, O que pode ser? É, pegando um gancho aí na outra pergunta, É mais ou menos igual, A cápsula não é correta para o teu rádio, Tá certo? Você comprou um mic, Pode ser até aqueles mics que tem de segunda linha, Que a cápsula é de telefone, Então você tem um problema muito sério, Manda áudio, Porém o áudio muito baixo, Então o importante é você comprar um mic, De qualidade, Procurar um lojista aí de confiança, E você vai ter um mic, Que vai mandar um áudio perfeito, Perfeito, Seu problema também, Possivelmente aí não é no rádio, Mas verifique também, Ah, que se for no 148, O DINAMIC, Verifique se não está fechado o DINAMIC, Porque tem muita gente que confunde o DINAMIC, Lá com o clarificador, E acha que o DINAMIC tem que ficar no meio dia, E não tem nada a ver, Uma coisa é ganho, Outra coisa é acertar a frequência, Tá certo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, Então tomar muito cuidado, O DINAMIC não precisa ficar no meio dia, Pode abrir todo o DINAMIC, Que você vai mandar o áudio limpo e cristalino, Perfeito, Perfeito, Se tiver tudo ok, Estacionário ok, Tudo tranquilo, Pode abrir, Pode ser também isso, Tá? Mas se for um outro rádio aí, Um MEGSTAR, Enfim, Verifica ali onde está escrito GANHO, Vai ter escrito assim, GANHO, Que é justamente, Não confundir com RF de GANHO, Que é o GANHO do áudio do mic, Tá certo? Tem um botãozinho lá escrito GANHO, E você vai abrir, E com certeza vai funcionar perfeitamente, Perfeitamente, Ou está escrito GANHO, Alguma coisa assim, Procura lá que tem esse botãozinho sim, Tá bom? Que é justamente, Para poder aumentar um pouquinho, O ganho do pré-amplificador ali, Para poder fazer com que, A captação do mic, Seja um pouco melhor, Um pouco mais alta, E você consegue consequentemente, Ter uma melhor modulação, E a turma vai elogiar, E vai falar, Nossa, Tá beleza, Beleza, Eu já vi casos, Que era somente isso, Somente, Está desregulado aí o DINAMIC, Ou, No caso, O potenciômetro de ganho, Dos ádios VR9000, Ala 87, VR94, Enfim, Assim por diante, Tá bom gente? Possivelmente é isso aí, Pessoal, Chegando ao finalzinho do nosso programa, Porém, Eu vou ler os comentários, Que vocês deixaram, Para mim, Através, Do chat, Do YouTube, Ou do Facebook, Vamos lá, Vamos dar uma olhadinha, Vamos dar uma olhadinha, O que a turma deixou para a gente aqui hoje, Nossa, Tem bastante comentário, Fred Cunha, Boa noite, Kleber, Boa noite, Fred, Tudo de bom para você, Tá certo? Fred está pelo Jardim França, São Paulo, Tudo de bom para você, Meu amigo, Fred, Flávio, Tecnologia, Games, Carro e Motos, Boa noite, Boa noite, Flávio, O Flávio é do Grupo Boca Torta, Grupo Boca Torta, Região dos Lagos, Rio de Janeiro, Canal de QAP, É o canal 26, Em USB, Visita em canal 26 USB, Vai lá, Conversa com toda a rapaziada, Com toda a turma, Dirá que com certeza vão te receber, Da melhor maneira possível, Fora que, São Paulo conseguiu fazer um DX com o Rio de Janeiro, Bingo, Show, Troféu, Troféu, E não é difícil não, Viu, Conheço muita gente que consegue sim, Rádios e Velharias, Boa noite a todos, Boa noite amigão do Rádios e Velharias, R Padilhas, É o Rubens, Boa noite, Abençoada a noite para todos, Saudações, Cleber, Que é a R.A. Rubens, Que opera e transmite, Pela Estação Terra, Por Campo Largo, No Paraná, Quinta Região Forte, 7-3, Pra geral, Temos também a Elisabeth, Siriaco, Boa noite, Bete, Bete, Cleber Moreno, E todos, Boa noite, Ela está mandando um boa noite para mim, E para todos sintonizados, PX7, América, Quinto Negativo, Quinto Negativo, Bete, Pingo de Ouro, Maceió, Lagoas, Cleber, Mande os parabéns para a Fátima, Princesinha, Ela fez nível ontem, Fátima, Parabéns para você, Já mandei para você, Né, Flávia, Lá no Facebook, Quer dizer, Fátima lá no Facebook, Mas vou reforçar aqui, Parabéns, Felicidade, Saúde, Tudo de Bom, Que o PX Maior possa te dar muitos anos, Muitos anos de saúde, Para estar sempre com a gente aí, Modulando, Com essa modulação preciosa que a mesma tem, Pelo Rádio PX, Pelas redes sociais, Sempre com uma palavra muito legal, Uma palavra amiga, Umas postagens bacanas, E eu tenho acompanhado aí, Tudo de Bom a todos os amigos, Sem Fronteiras, Tá certo? Esse agrupamento maravilhoso, Fátima, Tudo de Bom para você, Fred, Boa noite, Bete Pingo de Ouro, Papa Delta, Sempre presente, Ao Fred aí, Mandando também um boa noite aí para a Bete, R Padilha, Vida Longa, Com muita saúde, Também mandando aí, As recomendações, Para Fátima, Princesinha, Flávio Tecnologia, Tem um RP80, Que é um USB, Quando sintonizo as pessoas, Elas falam que eu fico fora de sintonia, RP80, Fora de sintonia, É, Precisa verificar o que está acontecendo aí, Dá uma zeradinha aí no rádio, Procura vídeos aí na internet, Que tem como dar um reset no rádio, E verifique se o problema persiste, Caso persistir, O ideal é entrar em contato com a assistência técnica deles, Que esse pessoal tem que ter assistência técnica aqui no Brasil, E pedir maiores informações, Porque não é normal, Uma coisa dessa acontecer, Um rádio que não é tão antigo, Tá certo? Um rádio que tem, Vamos dizer assim, Uma placa boa, Tem que funcionar direito, Tem que funcionar direito, Pode ser, Talvez que o reset funcione aí, Tá bom, amigão? João Viana, Estou em Natal, Rio Grande do Norte, Amigo do Costa, Participei dos 50 do PX, Eu fui o único que participou, E faço parte dessa história, Legal, Legal, De Natal, Grande amigão, João Viana, Grande abraço, Amigo, Grande abraço, Costa é o nosso colaborador, Número um aqui do programa, Que a PQRV tem me ajudado, Muito, Muito aí nessa empreitada, Tá certo? Grande abraço para você, Viu Costa, Eu sei que você está assistindo aí, Tá certo? Ao Cedia, Todos aí que estão por Brasília também, Aquele abraço, E a todos também, De Rio Grande do Norte, Que estão na sintonia, Custódio, P.U.2, Boa noite, Clebre, Forte 7.3, Custódio, São José dos Campos, Pertinho aqui do Suzano, Custódio, A gente até, Não sei não, De repente até cruzou as antenas aí, João Viana, Único que participou aqui, Em Natal, É isso aí amigão, Precisa pedir para o pessoal, Participar um pouco mais aí, Porque é importante, É importante que o pessoal, Participe aí dos eventos, Participe aí dos agrupamentos, Participe das iniciativas, Que tem sido tomado em prol da faixa do cidadão, Participe da maneira que puder, Tá bom gente? Às vezes um like, Às vezes um compartilhamento, Às vezes uma palavra amiga, Tudo isso é participação, Tudo isso colabora com que, Não só eu, Mas todos aí, Tem muita gente aí, Nas redes sociais, Empenhado em estar divulgando a faixa do cidadão, Rádio Amadorismo, Então a todos, Falando nisso, Em divulgação, Mandar um grande abraço aí, Ao Jardel, Teve o encontro aí, O encontro em Poá, Eu fiquei sabendo que foi um sucesso tremendo, Estou esperando chegar os vídeos aí, As fotos, Para a gente poder estar divulgando aqui, Mostrando para vocês, Ao Jardel, A equipe dele, Foi sucesso, Sucesso, E é dessa maneira aí, Tá certo? Um abraço também ao Arnaldo, Arnaldo, Grande jornalista Arnaldo, Repórter fotográfico, Ele é repórter fotográfico dos maiores jornais aí, De São Paulo, Tá certo? Os maiores portais aí também, Onze metristas, Sempre na sintonia aí, Grande Arnaldo, Um abraço, Um abraço ao Pepe Legal, Um abraço ao Marcelo, Que está na sintonia, Um abraço ao Luiz Maranhão, Um abraço, Um abraço, Um abraço ao Esquecer Alguém, Não é por mal, Nem por nada, É que às vezes, É falha aqui, Tá bom? Às vezes é falha nossa, Falha nossa aqui no programa, Vamos ver quem mais aqui, Que está na sintonia, João Viana, Eu faço parte dessa história, Com muito orgulho, Né, João Viana, Com muito orgulho, Com muito orgulho, Nós fazemos, Todos nós que estamos aqui, Fazemos parte dessa história, Dos Onze metros, É, Leonardo Telles, Sete, Três a todos, PX, Olá gente, É lá do Rio de Janeiro, PX, Prima Ianc, Quarto, Primo, Quarto, Segundo, Quarto, Grande abraço aí, Meu amigo Leonardo, Elizabeth Siriaco, Só um lembrete, Vai haver um encontro, Em Surubim, Pernambuco, E muitos, A Rádio Amadores e PX, Se farão presente, Elizabeth, Me manda, Tá bom? A arte aí, A arte que o pessoal fizer, De divulgação, Por favor, Me mandem, Que eu faço, Questão de estar mostrando aqui, No nosso programa, Para que todos fiquem sabendo, Que a Beth sempre está aí, Colaborando, Muito obrigado, Viu Beth, Pelo comentário aí, Sempre trazendo novidades, Para a gente também, E um grande abraço, A todos de Surubim, Lá em Pernambuco, É, Boa noite, Joani, Jota Félix, Boa noite, PX, Dois, Quinto, Papa, Sétimo, Terceiro, Primeiro, Segundo, Primeiro de Florianópolis, Forte, 7,3 a todos aí, Acompanhando, Pelo Facebook, Também, Acompanhando pelo Facebook, Está o Aurídez, Também o Renato, O Ademir, O Ricardo, O Dida, O Jadson, Daniel, O Jerry, O Carlos, Crovis, O Dedé, Dois Copos, Cheio de Itacoa, Dedé, Aquele abraço para você, Meu amigo, E a todos aí, Gente, Chegando ao finalzinho do nosso programa, Muito obrigado a todos vocês, Cedi, Cedi, Aqui, Olha, Peguei ainda o seu comentário, Cedi, No finalzinho aqui, Já estou encerrando, Cedi R. De Almeida, Boa noite, Turma, Cedi PX, Nono América, 1970, Cheguei atrasado, Hoje, 73, 3, 5, 1, Para todos, Cedi, Muito obrigado, Tá bom, Amigão? Muito obrigado aí por você estar acompanhando o nosso programa, Tá certo? Forte 73, Do seu amigo radialista, Kleber Moreno, Aqui, Pela cidade de Suzano, São Paulo, Gente, Programa maravilhoso, Um programa internacional, Tá certo? Agradecimento a todos aí que participaram, Agradecimento especial a todos que estão nos acompanhando aí fora do Brasil, A todos que estão retransmitindo, Rosalvo, Retransmitindo, Rosalvo, Aquele abraço para você, Muito obrigado aí pelas retransmissões, Tá certo? É dessa maneira aí, Gente, Boa noite a todos, A gente retorna na próxima semana, Com mais um programa, QAP, QRV, Com a participação de todos vocês, Muito obrigado, Que PX Maior faça presença no QTH de todos, Trazendo muita saúde, Felicidade, Forte 73, E aí, E aí, E aí, E aí, Legenda Adriana Zanotto